Márcia, como é que eu sei que eu tenho controle do carro? Márcia, como é que eu acabo com esse problema do carro ter vida própria? Bora, que a tia vai ensinar pra você. Vem cá. Ó, freio, embreagem, até o final, tô no plano. Ó, pé da embreagem vai saindo, olha a sincronia, gente, que interessante. Vou botar em câmera lenta pra você ver. Freio, embreagem, ó. Vai pisando e a alavanca já vai indo junto com o pé, conforme a embreagem vai baixando. Ó, freio, embreagem, ó, quando o pé encosta aqui, ó, a mão também encosta, ó. Ó, a mão encosta aqui na alavanca junto com o pé, ó, olha a sincronia. Baixou e já puxou pra frente. Botei primeira, o pé da embreagem vai saindo e eu já vou baixando o freio de mão. Não te ensinaram isso na autoescola, né? Hum, no método Márcia Pontes 2.0, com 200 videoaulas, imagina tudo que tu vai aprender pra tua segurança. Tô no plano, meia embreagem, carro já tá andando. Pessoal, a gente tem que esclarecer um ponto aqui. Fazer treino de meia embreagem. Vai queimar a embreagem? Vai gastar a embreagem? Amigo, trocar a marcha vai gastar a embreagem? Vai, né? Vai. A embreagem é um dispositivo que tem vida longa. Você só desgraça tua embreagem se você dirigir com o pé em cima, que vai fazendo fricção. Os treinos para pedais são absolutamente necessários. Um kit de embreagem, tu troca ele hoje completo entre mil e mil e quinhentos reais. O custo de um acidente por não dominar pedal pode te custar um carro novo, pode te custar indenizações e pode te custar a própria vida ou a vida de uma outra pessoa. Porque a pessoa não treinou o pedal, não tem controle do carro e bateu. Porque ela queria economizar a embreagem, mas aí ela teve prejuízos incalculáveis. Então veja bem, você precisa treinar para achar o ponto. É só treino, fazer devagar e corretamente. Você não vai achar o treino assim, ó. Não é sorte, não é loteria, não é jogo de azar e não é a boca grande de quem condena os treinos para achar o ponto. Esse, na hora que você fizer merda, ele não está nem aí. Ainda vai te criticar. Então, presta atenção. Freio, embreagem, fui. Para eu andar com esse carro bem devagarinho, olha, é freio e embreagem, dosando o pé na embreagem, ó. O examinador coloca o carro só um pouquinho para frente na baliza. É isso aqui, ó. Tá ótimo, tá aprovada, passou. Corre para o abraço. Aí a pessoa procura a tremedinha, o carro, puf, anda rápido demais, bateu no cone. Será que não é por isso que você está reprovando na baliza? Você não está tendo controle do carro e o teu carro está saindo doidão? Olha que eu acho que é, hein. A pessoa vindo de ré na baliza, suave, freio e embreagem. Ô, peraí, mano, vou dar uma ajeitadinha. Ô, que balizão! O examinador vem na tua janelinha, ou está aqui do lado. Parabéns, você tem bom controle do carro, bom controle de pedais. Tá aprovada, tá aprovado. Quando você vai lá e procura a derrotada da tremidinha, o carro vai. Ô, freio a seco. Isso não é controle. Não é, você precisa treinar isso na aula. Gente, faz como eu me ensino e aplica na aula, que vai aprender mais do que com o instrutor do lado. E não é, não estou querendo me achar melhor do que os outros, não. A realidade que eu vivi, vocês estão vivendo ainda hoje. Ó, freio, embreagem. Como é que eu sei que eu tenho controle do carro? Lembra daquela pessoa que fica assim, ó, meu Deus. E agora? Ela quer segurar o carro a unha. Ela aperta tanto aqui que começa a doer braço, começa a doer, 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 doer. E se ela já tem outro tipo de dor, ela piora. E ela fica aqui, assim, ó. O carro pra pessoa anda assim, ó. A roda, quando ela faz assim, a roda só faz assim, ó. Como é que vai fazer uma curva, uma conversão? Olha aqui, gente. Exercício que os meus alunos aprendem pra ter controle do carro. Olha aí o tanto que o carro tá andando. Olha, isso é controle do carro. Tu tem que aprender a ter esse controle do carro. Freio, embreagem. E até quem te critica por fazer esse treino, usa isso aqui pra sair no engarrafamento, pra fazer uma manobra. Uh, numa garagem apertada, parei. Botei movimentinho, parei. Botei movimentinho, op, op, vamos arrumar aqui. Parei. E o maior erro dos outros é assim, ó. O carro vai, ó. Ai, tem vida própria, vai subir no meio fio. Pra você saber que você tem controle do carro, você vai se sentir confortável dentro do carro. Bem confortável. Ó. E não vai precisar usar a mão. Aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Esse é um treino que eu faço com os meus alunos. Aprendeu o pedal? Aprendi, prof. Tem controle do carro? Tenho, prof. Então me mostra. Ai, prof. Não. Mão aqui. Eu começo assim, ó. Põe uma mão aqui. Põe outra mão aqui. E aí? E aí eu pergunto pro meu aluno. O que tu tá fazendo aqui agora? Tu tá segura fazendo isso aqui agora? Ai, prof, mas eu quero dirigir lá na rua. Não. Pra tu dirigir lá na rua, tu tem que ter controle de pedal. Senão tu vai te matar lá na rua se não aprender. Então. E aí? Tá tendo controle? Olha aqui. Tô. Tá segura do que tá fazendo? Meu Deus. Se me ensinasse isso na autoescola. Autoescola não ensina isso não, prof. Abre uma autoescola, prof. Pra ensinar assim pra todo mundo, prof. Ó. Peço pro meu aluno fazer isso aqui, ó. E aí? Tá belezinha aí? Tá showzinho, né? Tá bonito demais? Tem controle do carro? Tenho. Para. Parei. Não é aquele. Parei. Tá tendo controle do carro? Tô, prof. Tô, prof. Para. Para. Parei. Tá tendo controle do carro? Tô, prof. Para o carro. Parei. Vamos lá. Para os mimizentos. Gente do mimimi. Pessoal, enquanto eu boto o carro de ré, suavemente, não vão sair por aí dizendo que a Márcia Pontes ensina no canal dela. A sair no trânsito assim, botando assim, eu estou falando de um método de ensino exclusivo que os meus alunos aprendem em detalhes no método Márcia Pontes 2.0. Isso aqui é uma mostrinha do que você vai aprender no método Márcia Pontes 2.0. Olha que ré, olha que visão. Ô, beleza. Controle do carro aí, Márcia. Total, prof. Carro tem vida própria? Tem não, prof. Vamos lá. Quer ver? Anda, carro. Anda, carro. Ele não anda. Fala comigo, carro. Ele não fala. Não morre, querido. Não morre, querido. Não morre, querido. Ele não tem vida própria. É você que está mandando bem ou mal nos pedais. Se você mandar bem, o carro responde. Se você mandar mal, aí o carro vai parecer que tem vida própria. Aí você empurra para um amontoado de lata, de fios, de tecnologia embarcada. A responsabilidade de você não controlar teu próprio carro. Essa caixinha de lata aqui pesa mais de uma tonelada. Tem um pedalzinho de acelerador. Como é que tu quer ir para o trânsito? Tem tanto medo. Ai, mas eu tenho medo disso. Medo do carro. Medo do pedal. Medo de atropelar. Medo, 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 medo. Mas na hora de pegar a caixa de lata com mais de uma tonelada, com pedal de acelerador, sem treino antes para saber o que vai fazer. Sem conhecimento. Aí não tem medo. Alguém me explica aí? Dá para explicar? Você que faz isso, me explica. Olha o treino que tu tem que fazer. Quanto mais devagar, mais controle do carro. Dominar seu carro como domina seu próprio corpo. Ah, está em linha reta. Eu quero onde? Eu quero o carro aqui. Opa, vamos botar o carro aqui. Por quê? Porque eu fiz treino de pedal. Eu fiz treino de volante. Eu fiz treino de sincronia entre pedais e volante. Ai, não quero mais meu carro aqui não. Quero ali. Hum, vamos botar ali então. Onde que tu quer esse carro? Fala para mim onde que tu quer esse carro, que eu boto esse carro. Aonde tu quiser que eu bote esse carro. Por quê? Porque treina. Então, a pessoa que treina, ela consegue fazer uma boa entrada na garagem. Ela consegue consertar carro torto. Ela consegue ter controle dos pedais em ladeiras de todos os tipos. Vamos lá. Eu vou, ó, suave. Olha aqui, ó. O carro andando sozinho, ó. Ai, meu Deus. Nem pé, nem mão. Chama-se controle. Quando eu quiser parar. Parei. Suave. Quando eu quiser que ande. Está andando. Só não vamos fazer isso, treinar isso em ladeira. O treino correto para você aprender tudo isso. Sabia disso? Não sabia? Então, vem saber. Vem aprender. Vem entender o que você está fazendo. Vem compreender o que você está fazendo para você conseguir aprender. É no método Márcia Pontes 2.0. Com 200 videoaulas. Vamos lá. Aqui. Vou fazer aqui uma manobrita. Aqui, ó. Para eu mostrar para vocês aí. Porque tem muita gente já perguntando, né? Ô, Márcia. Como é que eu vou fazer? Onde tem ladeira? Para a gente encerrar essa aula. Com chave de ouro. E para você entender. Por que que vale a pena. Você entrar para o método Márcia Pontes 2.0. E, ó. Para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Para todo mundo que está assistindo o vídeo. Que vai assistir depois. Aí depois, aí eu já não garanto, né? Mas, para todo mundo que está assistindo o vídeo agora. Quer se matricular no método Márcia Pontes. Quer aprender a dirigir de verdade. A ter controle do carro. Tá? A Maria. Já está mexendo lá. Nas configurações do curso. Meu curso com 200 videoaulas. Três livros digitais de minha autoria. E o curso emocional blindado para a prova do DETRAN. Tudo junto. Um pacotão. R$ 1.999. A partir de agora, até o final dessa live. Está por R$ 1.000. E o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Me encerrar com chave de ouro. Aqui é uma subida. É uma subida? Sim. É uma subidinha. Freio. Embreagem. Se no plano, o ponto da embreagem está no meio, se eu for tentar achar no meio, o carro vai voltar. Então, eu faço o quê? Um pouquinho mais para cima. Testo o ponto. Achei o ponto que o carro está paradinho? Achei. Ó. Se eu demorar demais, o carro vai voltar. Achei o ponto que está paradinho. Coloco. Ó lá. Achei o ponto em que o carro está paradinho. Ó. E o carro está andando e eu tiro suave aqui, ó. Quanto mais íngreme a ladeira, mais você vai demorar um pouquinho para soltar o pé da embreagem. Beleza? É isso aí, turma. Vamos lá. Vamos ajeitar esse carro aqui. Gostaram da aula de hoje? Essa aula vale um montão de like, hein? Para o carro deixar de ter vida própria, gurizada. Para o carro parar de ter vida própria. Ele não tem vida própria. É você que não consegue fazer o controle. Então, está aí. Passei um pouquinho do ponto a técnica aqui para deixar o carro para cá. É isso aí. Deixa o teu like. Ó. Curte. Assim que você curtir esse vídeo, ele já vai automaticamente. Salvo nas tuas playlists de vídeos favoritos. É isso aí. Se inscreve no canal e ativa a sinetinha. Até mais.